Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a pele queijo era a vela na tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul e com a pele Eu venho da moça bonita na tarde de um bom viagem E a moça joelho na tarde de um domingo azul Azul era a pele queijo era a vela na tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul A pele queijo A pele queijo Oh 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 Mas não viajava Seus olhos azuis estão na tarde Na tarde do domingo azul Ah, eu beijo Ah, eu beijo Ah, eu beijo Eu venho na bolsa Me vira na praia De boa viagem Que a moça no meio da parte do domingo azul Azul era velho e deixou Era bela na tarde Seus olhos azuis estão na tarde Na parte do domingo azul Na pele e deixou Velho e deixou Oh, velho e deixou La pele e deixou Era a moça máquina de toda a cidade E foi os caminhos pra ela E eu fui de teu primeiro gol Mas deve e deixou Nosso viajava Seus olhos azuis estão na tarde Na parte do domingo azul A pele e deixou A pele e deixou Ah, eu beijo Ah, eu beijo Ah, eu beijo A pele e deixou A pele e deixou Ah, eu beijo É que o Tejo era a moça marrinda de toda a cidade Pois a gente vai lá, que eu já terminou o primeiro gol Mas Péreo teixou, mas não viajava Seus olhos agiscam a tarde, na tarde e no domingo azul É que o Tejo é o primeiro gol Aje, aje, aje Aje, aje 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 Aje